Eu sou Paulo Biak e esse é o Tente-se em Casa e hoje eu vou fazer uma luminária de teto usando garrafa PET E hoje eu vou fazer o desafio que eu sempre quis fazer aqui no canal que é usar a garrafa PET que é um puta de um desafio e hoje eu vou fazer a luminária mais barata que você já viu eu vou usar uma garrafa de 1,5 litro você pode usar de 2 litros mas eu escolhi essa aqui que é uma garrafa bem clássica que com certeza você conhece que tem um desenho mais legal para fazer essa cúpula eu escolhi essa garrafa que tem um desenho que me interessa e eu vou mostrar como descaracterizar essa tampa que é o que vai dar a graça da luminária o primeiro passo é cortar essa parte de baixo da garrafa que eu vou cortar bem nessa linha aqui e eu vou mostrar como dar um super acabamento aqui que vai dar uma descaracterizada nessa ideia da garrafa e eu vou passar uma fita crepe aqui só para que eu consiga ter uma linha bem reta para eu cortar com estilete e o acabamento aqui por mais caprichoso que você seja o acabamento do corte nunca fica perfeito e o legal de você descaracterizar é dar um acabamento que pareça um metal e é isso que eu vou fazer usando um ferro de passar roupa e o que eu vou fazer é usar a superfície do ferro aqui aquecido para dobrar essas pontinhas aqui para dentro você vai ver melhor quando eu estiver fazendo aqui então a ideia é o ferro estar bem aquecido e você ir girando aqui essa ponta devagar sem deixar queimar e grudar no ferro você vai bem aos poucos aqui aí você vai sentindo que as pontas vão dobrando para dentro porque vai aquecendo e o plástico vai retorcendo para dentro e vai dando esse acabamento bem retinho porque a superfície do ferro é bem reta e esse acabamento aqui fica realmente incrível porque ele imita um processo industrial que é o do repuxo de metal então você perde essa coisa fininha do pet que fica sem graça e aqui realmente parece uma luminária profissional um outro elemento para descaracterizar essa cara da garrafa porque o legal dessa coisa de você reaproveitar um produto é não lembrar mais que ela era uma garrafa pet então eu vou usar uma tampa uma tampa de desodorante como essa aqui eu vou usar essa aqui uma tampinha plástica para descaracterizar tirar a cara dessa rosca aqui da tampa eu vou mostrar como essa aqui por exemplo é uma tampa de repelente ela encaixa certinho mas ela não tira essa cara do gargalo então quando você escolher uma tampa procure uma que esconda aqui o gargalo e continue o desenho aqui para a cúpula e é essa que eu vou usar e é muito fácil eu só vou furar agora com uma broca 8 para passar o fio aqui por cima dessa tampa vou pintar ela toda de branco não vou pintar de preto para não caracterizar como uma garrafa de refrigerante cola e vou pintar essa peça de dourado e também o interno de dourado vamos ver como é que fica e aí E agora nossas duas peças já estão pintadas Pintei essa de branco fosco por fora e dourado por dentro e essa de dourado Só vou encaixar essa peça aqui, mas antes vou passar uma cola super aderente aqui encaixada Depois é só passar o fio e está pronto É fácil, é simples, tente-se em casa Tchau Tchau Tchau